Eu estou aqui com o Marcelino, que acabou de sair aqui na dispersão, desfilou pela Mangueira e eu estou muito emocionada de ver a sua emoção. Eu quero que você me conte como é que foi voltar a desfilar pela Mangueira depois dessa pandemia, você que desfila há tanto tempo pela Mangueira. É muito gratificante. Primeiro que falam de três baluartes que fizeram a história de Mangueira. Então é gratificante o suor da comunidade, de todo o povo que vem pra cá, é muito gratificante. Não tem, é ímpar, é um momento ímpar. E assim, é a cultura do nosso país, é o samba, é o negro. Então, é sem preço. Certamente você participa dos ensaios de rua. De rua e de quadra? Qual a diferença dos ensaios de rua, quadra e aqui no dia? Eu sou tão mangueirense que eu acho que não tem diferença. Lógico que chegando aqui a responsabilidade é muito maior, né? Mas o coração bate do mesmo jeito. E foi muito emocionante entrar hoje de novo na Avenida. Muito. Obrigada, meu amor. Gratidão. Bom carnaval pra você. Gratidão. Obrigada.